Vou confessar, nunca mais queria falar É a sua vida me grana Mas aí do nada, você já pareceu Penetrou minha emoção Disse que amaram por gentil do amor E que me podem me prisar Corre, pude, bateu, se me acertou Valeu meu coração, solta a boca, eu li! Peribaça e linda, jeito de bandida Mas com paz, se juntou Peribaça e linda, jeito de bandida Essa bandida, essa bandida Se anamor